Galera, já faz bastante tempo que vocês têm pedido aí personagens free-to-play nas minhas análises, tá bom? Então hoje, começando com o Supreme Kai, com o Supremo Senhor Kaiô, eu vou começar uma série nova de mini-análises. Análises muito mais rápidas do que a gente costuma fazer aí pra personagens principais, mas tentando dar um pouco mais de luz aí pra vocês, pra alguns personagens free-to-play que eu acho ou julgo interessantes pra vocês irem atrás, tá bom? Eu não devo fazer aí de todos os personagens do jogo, mas eu quero começar a fazer isso pra alguns personagens que forem recebendo aí, principalmente esses personagens free-to-play que forem recebendo Easy A, como é o caso do Supremo Senhor Kaiô. Então se você apoia essa ideia, não esquece já de colocar o seu like aqui embaixo. Se você foi uma das pessoas que pediu, então, cara, dobro do like aí embaixo, se possível. Já comenta aqui embaixo o que você acha e se você quer já que eu comece a colocar já outros personagens aí pra análises mini aqui no canal, tá bom? Coloca aí embaixo, deixa o seu like e vamos lá. Primeira coisa que você tem que saber sobre o Supremo Senhor Kaiô Easy A é que ele é ainda um personagem de suporte pra Realm of Gods. Esse não é um personagem que vai se sair muito bem em outros times. Você pode colocar em Majin Buçaga, pode colocar em Potara. Potara talvez seja onde ele possa também fazer alguma coisa, mas ele precisa estar em Realm of Gods, pessoal, por causa da passiva. Ele vai ganhar aqui mais um ataque e defesa pra cada personagem de Realm of Gods no time, tá? Ou seja, você tem que ter um time aí de sete personagens de Realm of Gods, incluindo ele, pra que você consiga aí um boost total na passiva desse personagem. Tá bom? Essa é a primeira coisa, é uma grande restrição desse personagem, mas tudo bem, porque ele é um personagem de fit to play. E tem alguns times que, às vezes, faltam aí um personagem pra slot 1. E esse é um cara de slot 1. Por quê, galera? Quando ele é o primeiro atacante no turno, ele defende todos os ataques. Ele fica com a defesa ativa, tá bom? Então, quando você soma o ataque e a defesa dele pra cada Realm of Gods, e ainda você tem a defesa ativa como o primeiro atacante no turno, você tem aí um personagem muito legal pra ser colocado aí nesse primeiro slot. O problema disso, claro, é que você acaba destruindo um pouco ali da sua estratégia ou da sua rotação com outros personagens que talvez se beneficiem mais de sinergia. Por exemplo, se você tem ali um UI Goku e um Vegeta Evolved, você vai querer colocar eles juntos, tá? Mas se você tem um personagem no slot 1, você acaba meio que perdendo um pouco dessa sinergia. Então, vai ser um pouco caso a caso. E isso aqui vai ser principalmente interessante pra galera que talvez não tenha tantos personagens assim pra Realm of Gods, por exemplo, e queira aí usar o personagem free to play, tá? Eu acho que esse é um personagem muito legal pra isso. Não apenas ele serve como um slot 1, como também ele vai ser ainda um personagem de suporte, ó. Todos os aliados superclass vão receber aqui mais um ataque e defesa mais 20%, e durante o super dele, ele ainda vai aumentar o ataque e a defesa dos aliados em 30%. Mas esse 30% também vale pra ele, galera, tá? Apesar dos cálculos, né, isso é uma coisa mais específica, o Dokkan meio que nerfa o ataque dele nos cálculos pra que ele não ganhe esses 30%, na defesa ele não vai ter nenhum tipo de nerf. Então, esse super ataque também vai ser importante pra que ele consiga se defender muito bem com a defesa ativa incluída, tá bom? E aí, no mesmo turno em que ele leva um dano, ele ainda recupera 15% de vida, tá? Parecido com o que o Majin Buu tem agora. O Majin Buu, claro, recupera um pouco mais, acho que é 20%, mas ainda assim, excelente personagem pra te curar, pra ficar no slot 1 e pra dar suporte pro time, tá bom? Então, quando eu vejo um personagem assim, que tem esse buff no super ataque, e já sabendo que ele não é um personagem muito focado em dar dano, eu acho que o mais legal, talvez, pra você investir no Hidden Potential, ou seja, combo, tá? Dá adicional pra ele, eu não acho que você precisa dar crítico, eu não acho que você queira extrair dele dano. Você, claro, pode fazer isso, você pode discordar de mim, mas eu acho que se ele conseguir dar dois super ataques no mesmo turno, não só ele vai ficar mais defensivo, como ele vai dar o dobro aqui pros aliados. Ele vai dar 60% pros aliados, então todo mundo que vier depois, não só vai defender melhor, como também vai dar um ataque mais poderoso, tá? E o mais importante também, dessa passiva de Realm of Gods dele aqui, dele receber esse bônus, é também o Ki mais 1. Não importa o time que ele tiver, se for um time Realm of Gods, mas não importando quem vai dar sinergia pra ele ou não, ele, por si só, já vai bastar, porque ele já vai poder dar qualquer super ataque aí. Ele vai receber 7 de Ki no total, além do Ki que ele vai receber dos líderes, tá bom? Então, excelente personagem aí pra andar sozinho no time. Você pode ainda colocar ele em terceiro lugar no slot, só que aí você vai perder a defesa ativa, e você vai perder também o suporte pros aliados, porque esse suporte só vai durar um turno. Falando de sinergia, né, não posso deixar de falar disso, ele é um personagem que não vai aí conseguir usufruir muito de aliados, porque você em Realm of Gods vai ter algumas opções sim, você tem aqui, por exemplo, Kibito e o Supremo Senhor Caio, você tem também outros personagens que podem dar uma certa sinergia pra ele, mas acho que na maior parte das vezes você vai colocar esse personagem com alguns personagens mais poderosos pra que você também possa dar dano, tá bom? Então, nem se preocupa muito com a sinergia com esse cara, tá? Porque ele já vai dar uma sinergia de suporte pela passiva dele, tá bom? Mas se você quiser realmente se preocupar na sinergia, eu acho que algumas Link Skills que você deve prestar atenção pra ter esse cara aí sempre um pouquinho melhor é Co-Judgment, tá? Co-Judgment vai dar pra ele até 25% de defesa, então colocar um personagem Co-Judgment do lado dele pode ser interessante, acho que uma das opções de Co-Judgment aqui que me vem na cabeça e é uma opção bem óbvia é o próprio Zamasu Eidel. Como vocês podem ver, ele vai ter Co-Judgment e também vai ter Godly Power, tá? Então você vai ter um aumento de defesa de 25%, ataque mais 15% e uma chance de crítico de 5%, claro que aqui a gente tá falando de um personagem Extreme, ele não vai receber o bônus do Supremo Senhor Caiô. Isso é muito importante ressaltar, hein, pessoal? Ele vai dar esse suporte pra personagens super, então você pode até numa categoria Potara tentar colocar o Zamasu ali, mas não na mesma rotação que o Supremo Senhor Caiô, porque aí a gente vai ter algum problema, tá bom? Então é isso, não se preocupa muito com a sinergia, categorias realmente ele vai ser um personagem de Realm of Gods, e aí pensando em Realm of Gods, galera, a gente tem que imaginar também que esse é um personagem que ainda não vai ter hoje, na data de publicação desse vídeo, um personagem líder que vai dar aí pra ele 200% de AP, ataque e defesa, tá? Por enquanto isso não existe ainda em Realm of Gods, tá? A gente tem, por exemplo, em Potara, esse personagem aqui dando 180% no total, ainda a gente não tem Potara 200%, Aí a gente tem do lado de Majin Bu Saga, o Majin Vegeta, que vai dar 200%, mas não pro Supremo Senhor Caiô, porque ele vai dar pra Gifted Warriors, e o Supreme Kai não é Gifted Warriors, e aí em Realm of Gods a gente acaba tendo aí de personagem super, a gente vai ter o Iwai Goku, vai ter o Beerus, mas a gente precisa esperar ainda por alguns Zizies, ou talvez novos personagens que vão sair. Então foi pensando nisso que eu fiz aqui um cálculo muito rápido pra vocês, só pra vocês terem uma ideia de ataque e defesa. Com dois líderes de 170%, esse cara vai ter aí 2 milhões, quase 3 milhões de dano potencial, já considerando todas as Link Skills dele no nível 10, tá? Então não é sempre que isso aqui vai estar nesse nível tão alto. A defesa, se você tiver ali personagens que vão ter Co-Judgment, é bem possível que ele chegue a 200k de defesa, tá? E aqui, claro, a gente tá considerando o personagem Rainbow Star, porque ele é free to play, e aí com líderes de 200%, você vê que ele começa a ficar até mais interessante na defesa, tá? Mas tudo isso vocês têm que lembrar que é com esse cara, com Realm of Gods, totalmente preenchido, tá? Um time totalmente feito de Realm of Gods, e ele vai ter defesa ativa ainda. Então a defesa ativa, galera, não tá considerada aqui nessa defesa. Essa defesa com a defesa ativada, acaba dando pra ele aí um potencial muito grande pra ele sobreviver em eventos bem difíceis, como o Desafio dos Deuses, Super Battle Road, tá? Então é realmente um personagem free to play bem interessante, fica aí de olho nesse cara, farma esse personagem, porque ele pode ser muito útil pra você, principalmente pra você que não tem, talvez, tantos personagens aí de Realm of Gods, tá? Então, vocês viram? Esse é um vídeo mais rápido, curtinho, tentei ir direto aos pontos principais do personagem. Se você gostou desse tipo de mini análise, não se esquece do seu like, e a gente se vê então na próxima. Valeu, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho